Vai enfrentar o campeão A noite é sexta-feira Sua derrota vai chegar E a tela já vai subir Derrota Mais forte a cada batalha Até o outro superar Todos falam que o Baxi é chão demais Tentei derrotar se não o campeão Derrota na florente Dentro do seu próprio jogo Não quero ser o mais forte Sim, mais forte que o ar Mais forte a cada batalha Até o outro superar Até o outro superar O campeão vai te amar Rala o Júnior, aparece com o mar Disse que vai ser o novo campeão Então vê se se acalme Um jab na cara caindo no chão Você tá preparado pra matar Mas não preparado pra morrer Se eu posso escolher alguém pra poder